E Senhor, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu, sou o que estamos tu e eu. E Senhor, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. Há segundos que tendría que ser de vida, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. E meu coração, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. Eu sou o que estamos tu e eu. E agora, amanhã na verdade, eu sou o que estamos tu e eu. Que está aqui desde lá, Jesus Queremos tocar, Senhor, o por de tuyo Queremos tocar o por de tuyo, Jesus E que saiba a virtude, Padre Santo Oh, graças a Jesus Adora a nosso rei, adora a nosso rei Adora-nos a sua presença aqui em este rei Adora-nos a sua presença aqui em este rei Adora-nos a, Jesus Adora-nos a, Jees Adora-nos a, Jees E se, tragedia em este rei Se não gostou Se tão só Poder tocar Suas mãos Livre Seria Eu sei Se tão só Tocar o molde de sua mão Se não gostou Se tão só Poder abrir Suas mãos Se tão só Poder acercar A Ele Livre Seria Eu sei 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 Eu sou Eu sou Eu sea Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou Yo sei Tocar o poder de Su manto Siga só Siga só Tudiera a ver Su rosto Senhor Siga só Tudiera a tocar Suas mãos Libre de ser herida Eu sei Se tan só Se tan só Se tan só Tocar o poder de Su manto Se tan só Pudiera abrir Su voz Se tan só 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 Siga só Tudiera a ver Su Ero Ero Eu sou alguém que me necessita Uma mirada de Salvador Su nome é Jesus Eu sou alguém que me necessita Eu sou alguém que me necessita Uma mirada de Salvador Eu sou alguém que me necessita Su nome é Jesus Eu sou alguém que me necessita Eu sou alguém que me necessita Uma mirada de Salvador Eu sou alguém que me necessita Eu sou alguém que me necessita Eu sou alguém que me necessita